Se você não canta nada, não venha me atrapalhar Saia logo do lugar, pegue logo sua estrada Cuidado com a topada, que lá na estrada tem E não é meu, e não é teu, e não dou ele a ninguém Eu comprei um cartão pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém tá, sem cartão ninguém tem Nem tem, nem tá, nem tá, nem tem, nem vem Nem vai, nem vai, nem vem, se eu digo Jesus você diz é amém Se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também Mas se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também E se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também Briga boa é de porreço, quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Desate o nó agora, esse nó que amarrei O seu nó já desatei Não demore muita hora Peça pra Nossa Senhora E grite logo amém E não é meu, e não é teu, e não dou ele a ninguém Eu comprei foi um cartão e pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém tá, sem cartão ninguém tem Nem tem, nem tá, nem tá, nem tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também Mas se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também Mas se for bom poeta faça sim também Se for bom poeta faça sim também Meu assento é o tambureiro, quem não canta gabinete Não é canto pra ninguém Quando eu começo a cantar, começa logo a chover Canto pra o povo ver No canto do improvisar Canto com meu linguajar Que é ele que me convém Não é meu, não é teu, não doê-la ninguém Eu comprei um cartão pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém tá, sem cartão ninguém tem Nem tem, nem tá, nem vai, nem vem, nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se tu diz igreja, olha, eu digo é amém Mas se tu diz Jesus, olha, eu digo é Belém Se tu diz cuscuz, olha, eu digo xerém Se for bom poeta, faça sim também Se for bom poeta, faça sim também Mas se for bom poeta, faça sim também 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 Meu acento é o tamborê Quem não canta gabinet Não é cantor pra ninguém Canto o coco de rojão De repente e de provido Nunca fico indeciso Preste muita atenção, eu canto com agressão Para quem não me quer bem, e não é meu e não é teu E não dou ele a ninguém, porque eu comprei um cartão E pra viajar de trem, sem cartão ninguém tá Sem cartão ninguém tem, sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém, e nem tem, e nem tá E nem tá, e nem tem, nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se tu diz Jesus, olha eu digo é mãe Mas se tu diz igreja, olha eu digo é Belém Olha eu tô em Olinda, tu é Santarém Não é meu, não é teu e não é de ninguém Se for bom poeta, faça sim também Se for bom poeta, faça sim também Mas se for bom poeta, faça sim também 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 Minha cama é um tapete, quem não canta gabinete Não é canto pra ninguém De mim você tá falando que chamou pra brincadeira Deixe de falar besteira E vá logo se calando Nem pode sair andando Precisa sempre de alguém E não é meu e não é teu e não doe ele a ninguém Porque eu comprei um cartão e pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém tá, sem cartão ninguém tem Nem tem nem tá, nem tá, nem tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se for bom poeta, faça sim também Minha esteira é um tapete, quem não canta gabinete Não é canto pra ninguém Dizendo que é cantador, fica todo orgulhoso Para mim é um fabuloso É um homem sem valor E nem tem voz de cantor Nada de bom ele tem E não é meu nem é teu e não doe ele a ninguém Eu comprei um cartão pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém tá, sem cartão ninguém tem Nem tem, nem tá, nem tá, nem tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se eu digo é Jesus você diz é amém Mas se eu digo é Cuscuz você diz que é Querém Se ajoelhou tem que dizer amém Se for bom poeta, faça sim também Se for bom poeta, faça sim também Mas se for bom poeta, faça sim também 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 Meu assento é o tambureto, quem não canta gabinete Não é canto pra ninguém Gabinete Tchau, tchau